Gente, olha quem acabou de acordar, ainda não viu o bolo, gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, viu? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado mesmo de coração, olha quem acordou. Vamos ver a reação dele, gente. Gente, quem não viu, é o aniversário de Jó, quem tá chegando aí agora, né? E eu gravei uns dois vídeos, o anterior, vamos lá ver. Nós fazendo bolo, eu confeitando, fazendo o confeito de chantilly, certo? Então, Jó, acabou de acordar, gente. Vem cá, mãe, dá um oi aqui, diga obrigado. Diga, gente, obrigado pelo carinho. Oi, gente. Oi, gente, tá dormindo, acordou agora. Gente, eu vou gravar vocês a reação do bolo, que ele não viu ainda o bolo, viu? Quem não viu, vão lá ver, o bolo tá lindo. E começando mais um vídeo e tudo de hoje que ia acontecer aqui, Daniel, vai dar esse parabéns dele, eu vou gravar para vocês, certo? Então, vamos lá. Bora, filha, bota a mão no... Deixa eu chegar na geladeira lá e eu boto a mão no olho dele, viu, gente? E eu tô com a mesma... Vocês vão ver, eu sempre com a mesma roupa, né, gente? Porque eu tô gravando esse vídeo e... Bora lá. Deixa eu ver, filha, olha. Vem cá, mãe. Fecha o olho. Não abra o olho, chega mais para cá que amanhã vai abrir a geladeira, viu? Chega para trás um pouquinho. Peraí, dá para trás aqui. A rejeita foi fechada. Pronto. Agora, gente, eu vou abrir a geladeira. Não abra o olho agora não, pretinho. Vou ver a reação dele. E aí, mamãe? Vai chorar, hein? Não. E aí? Deixa eu virar o celular, gente, para vocês verem ali, meu gente. E aí, mamãe? Olha lá direitinho. Olha. Você tá feliz? Chega mais para perto. Fica ali, na frente, ali, ó. E aí? Tá feliz? Baixa aí para você ver direitinho o bolo. Vamos lá. Olha. Puxa não para não cair. Cuidado. Deixa assim. Não cai, filha. E aí? Beijo pra você. Tá lindo? Tá carinho mesmo. Mamãe fez com amor, viu? Muito carinho, mamãe fez. Olha que lindo esse bolo. Gente, vocês que não viram esse bolo, eu fazendo, vão lá ver. E deixem sua nota aí. Que nota você dá esse bolo aí, viu? Que nota, mãezinha? Dez. Dez. Hum, muito bem. Então, gente, daqui a pouco a gente vai ficar atualizado com vocês, certo? Olha, gente, que lindo esse, mamãe, olha. É lindo mesmo. Olha, gente, ficou lindo, viu? Demais, né? Já tô aqui do lado de cá. Tô esperando só os convidados. Jó já tá aqui com esse 28 grandão, ó. É. Olha pra isso. Olha que menino lindo, gente. Eu não sei como é que vai ficar a claridade desse vídeo. Então, gente, eu não sei como é que vai ficar qual... Olha, tô linda, maravilhosa. Jó também tá chique, boníssima. É, chique no último. Tá chique no último. É, mim mesmo. Olha o look dele como que tá. Vem cá, mamãe, pra ver o look. Ó. Tá vendo? Olha o look dele. Lindo. Lindo. Lindo mesmo. Tá feliz? Eu já vi esse hoje mesmo. Tá feliz hoje? Então, gente, tá esperando só chegar os convidados. Vou mostrar pra vocês, né? Foi já tropeiro. Tô suando, gente, olha. Fiz um penteado doidinho aqui. Não sei se vocês vão gostar desse penteado, viu, gente? Mas, enfim. Olha, ficou até bonitinho, não foi, mãe? Foi mesmo. Esse daqui ficou... Graças a Deus, viu? Gente, esse daqui ficou até bonito. Mas lá de cá não tá gatinho, não, viu? Acho que tá boa mesmo. Tá boa, mãe? Tá. Pronto, gente. Olha aí como tá. Depois eu vou mostrar mais cada coisa um pouquinho, viu? Pra vocês. Então, volta na estante. Essa é a alegria, né, mãe? É assim mesmo. Como eu já mostrei pra vocês, ficou pra descartar. Vou mostrar pra vocês. A carne tá lá dentro ainda. Eu vim pra cá pro outro lado de cá. Deixa pra não enxergar as pessoas, né? Quero começar cedo. E é isso. Cheiro. Gente, eu vou mostrar a carne pra vocês aqui, ó. Aquela carne que você viu, ó. Tá temperada aí, tá vendo? Ó. Aí tem asinha, carne de porco. Carne de porco tá lá embaixo. E coxa, sobrecoxa. Aqui o molho lambão. Como vocês sabem aí, ó. Que delícia. Não cheira aí, mas cuidado pra não espiar, viu? Jogue duro. Aqui é o feijão tropeiro, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o feijão tropeiro ficou assim. Ele no celular não dá pra ver que é cor direito, não. E aqui é uma salada temperada com... Azeite de oliva, sal. E aqui é de cenoura e de... Como é, irmãzinha? Tem negócio que eu cortei. É... Ah, gente, eu esqueci. Repolho, ó. É isso. E é isso. Depois eu vou... Mostrando pra vocês um pouquinho. E aqui é o fogo. Vocês querem ver tudo? Aí, ó. Não dá pra se queimar. Poxa. Ó, a gente tá aqui ainda. Já tá aqui comendo, né, mãe? É mesmo. Dá oi, ó, gente. Eu não vou filmar as pessoas, né? Porque não pode, né? Tá aqui assim, como vocês estão vendo. Mãe! Mãe! Não tá desse jeito, viu? Eu não vou filmar as pessoas, né? Porque não pode, né, mãe? É, mãe. Uma princesinha que eu li tá aqui, ó. Essa safada aqui, ó. Deixa aí que ela come. Então é isso. Qualquer coisa eu vou filmar pra mostrar pra vocês. Vou matar aqui só, gente. De quem, moleque? O caixinha tá ali, ainda tem caixinha aqui. E aí, pra não dar direito ao toalhado. Por isso que eu... Eu tô fazendo de tudo pra não... Então, gente. Chegou a hora de bater os parabéns de Jó. Ele vai ficar muito emocionado. E se é alguma coisa que ia acontecer aqui, assim, uma comparação. Que não puder ver, pra vocês verem. Vão lá no Kawai, viu? Ora não, viu? Que aqui só vai ter só parabéns. Vão lá no Kawai que eu tô falando pra vocês, viu? Ó, o Jó tá aqui, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Ó, né, preto? Então, vamos lá, gente. Bateu os parabéns. Jogue duro. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. E Josué será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, bim, bú. Josué, 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 Josué. Não chegou não, foi? Você tá pensando que chegou a hora de comer bolinho, foi? Chegou. Ainda não, chegou a hora, chegou a hora de nós fazer sapi agora com ele. Cadê? Eita, apaga, mãezinha, apaga. Eita, apaga. A vela. Bota a senha aqui. Bota aqui a senha, meu amor, bota, bota. Eita, chegou, agora quem vai chegar é a melhor hora. Chegou a senha mesmo. Bota a senha aí, pretinho, vai. Chegou a velha, meu amor. Gente, agora chegou a melhor hora, viu? A menina de rapaz. Nada. Que tá te falando alguma coisa aqui, minha? Tô doida, Josué, relaxa. Homenagem de animidade. Não tem homenagem não, não tem não, preto. Homenagem nenhuma aqui ainda não, mamãe. Apaga, mamãe. Quem foi que falou que tem homenagem? Não tem não, nem o pingo. Relaxe. Chegou a melhor hora. É, chegou a melhor hora mesmo. Vamos lá. Agora vou botar no kawaii, viu? Se vocês quiserem, vai lá no kawaii, viu?